5 a.m. and we are in trouble But we don't really care Meus amores, tudo bem com vocês? Mais um dia aí do nosso Dri todo dia, eee E o vídeo de hoje é o que vocês mais me pedem Apesar de eu, Adriele, não me considerar nenhuma Guiltumbler Assim, se pronunciar? Acho que sim Não me considero, eu tento um pouquinho, né gente? Porque tá na tendência aí, tá uma coisa que tá estourando muito E o feed fica muito bonitinho, né? Com essas coisas meio gringas, um pouco mais Tumblr, né? A leitora me pediu pra mim falar pra vocês Algumas dicas pra ser uma Tumblr Pra ter uma foto com as poses que as meninas Tumblr usam E eu vim passar dicas que eu uso Apesar, de novo, eu não me considero uma Guiltumbler De jeito nenhum Mas vocês me pedem dicas de poses, de fotos Essas coisas que lembrem essas Guiltumbler Então eu vim trazer pra vocês Dez diquinhas relacionadas a isso Vou colocar o nome da leitora que sugeriu esse tema aqui Um beijo linda, muito obrigada Adorei o tema, hein? A primeira dica, gente, eu acho que não só pra uma foto Tumblr assim Mas pra qualquer tipo de foto É a boa iluminação Bom, eu já dei dicas pra vocês de poses, de selfies Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês E eu falo que ou eu uso uma luz branca Ou a luz natural do dia Vou colocar uma foto aqui com a luz branca E uma foto aqui com a luz natural do dia a dia Tá bom? Pra vocês verem um pouquinho de diferença que tem Mas que tenha a boa iluminação, gente Tanto pro feed ficar bonitinho Tanto pra uma foto com uma pose legal ficar bonitinha Porque não adianta nada Você tem uma pose super, hiper, mega Guiltumbler E aquela foto tá super escura Sem nada Então, essa é a dica Bom, a segunda dica é um fundo bacana pra sua foto Se você for aquela neurótica de feed Ah, Adorei, eu quero meu feed todo branquinho Eu quero meu feed todo rosa Eu quero meu feed todo colorido Você tem que pensar no fundo da foto Porque quando você vê aquelas garotas do Tumblr Às vezes tem um fundo, às vezes não Porque às vezes é muito espontânea Às vezes é totalmente de propósito Tem essas coisas também de Guiltumbler Às vezes ela é muito espontânea Tipo, ah, tô aqui de boas, tira foto aí Ah, já tá uma garota Tumblr E às vezes ela é de propósito E pega um cenário Então, você escolhe Um cenário floridinho Um cenário, ah, um portão que eu gostei E vou tirar Então, você fazendo aquela pose Tumblr Que você já tá na cabeça Com um cenário bacaninha Vai ficar super lindo a sua foto A dica número 3 Eu acho que além das poses É a mais necessária Que são as dicas de acessórios Pra sua foto Pra sua foto ser Guiltumbler Eu tô falando Guiltumbler o vídeo inteiro Se não for assim que se pronuncia Eu tô lascada Mas tudo bem Então, a foto pra ser uma Guiltumbler Ela usa bastante acessórios Mas bastante que eu falo, né A loja inteira de biju Numa foto só Bastante acessórios assim Às vezes ela usa só um boné Às vezes elas estão usando Muito cropped Assim, olha De gola alta E cavadinho assim Às vezes aquelas roupinhas Estradinhas Ou um cropped branco Ou também aqueles chockers Eu acho que assim que se fala Que eu vou trazer uma dica Super hiper mega power Vocês vão ver, gente Vocês vão ver De que que são os meus chockers Aqui que eu não tenho nenhum ainda não Não tem Vocês estão vendo nas minhas fotinhas Que eu tô com chockers Mas eu não tenho, gente É uma dica que você vai ficar Oh, meu Deus Eu vou cortar tudo aqui em casa Vai por mim Vou trazer pra vocês essa dica Bom, mas eu vim trazer também Dicas de bonés Sim As Guiltumbler também usa bastante Peraí As Guiltumbler também usa bastante bonés Sendo de aba reta Sendo aquele normal Olha só Aí você joga uma pose Já fica aquela coisa Outra coisa que elas usam muito com boné É a parte de trás do boné Que é essa aqui Olha Vocês já viram aquelas fotos Que eu até tentei tirar uma Vou postar aqui pra vocês Que só mostra essa parte do olho E essa parte aqui do boné Ficou super legal também E Esse boné é o aba reta Que eu mostrei pra vocês Tem esse boné Que eu roubei ali do meu pai Sério Não tava usando Eu peguei Lavei e peguei Que é esse cinza aqui Que eu achei super tumbler Sério Pro fit branquinho Fica lindo Então ó Que é esse aqui Tá vendo que ele é um cinza E tem um escrito aqui Eu dobrei bastante aqui Pra uma foto que eu tirei Vou postar aqui algumas fotos Que eu tirei com ele E ó A Guiltumbler usa boné Gente Você já joga uma pose assim ó Já fica chique de bola Chique de bola Oi Já fica show de bola As dicas Essa dica que eu dou pra vocês É bastante acessórios Os acessórios que eu falo Anéis Quando você for tirar Mostrando assim ó Aí tem que ter um anel É Um choker também Tá super gringo Super Guiltumbler Tá muito em alta Então acessórios Sem dúvidas Roupas A próxima dica É roupas Como eu disse Sugeri pra vocês O cropped Outra coisa que elas usam Muito, muito, muito É aquelas coisinhas Aquelas blusinhas estradas Quando é foto de corpo inteiro Aquelas calças destroyed Sabe Tá muito em alta também Então elas usam muito, muito isso A número 5 É dica de poses Eu já falei pra vocês Dica de poses lá Em como que eu tiro selfies Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês Mas nessas guiltumblers A dica que eu dou Muito assim Que eu Quando eu quero Ah, vou te dar um aqui, mano Vou dar uma ditamblerzinha Eu penso assim É que se preocupam Ou olhar pra câmera Ou olhar pro nada É muito diversificado Sabe Uma pose Ela olha pra câmera Tipo fazendo carão Olhando fixamente pra lente Outra ela tira Espontaneamente Zaça Assim Olhando pro nada Então essa é a dica que eu dou Você tirar Olhando pro nada Ou se você quer fazer uma carão Assim Você já olha Diretamente pra lente Que é o que elas mais fazem Gente Outras poses Aquela da boca torta Que elas tão fazendo assim Que eu até hoje Não consegui fazer estranho Mas eu ainda vou Número 6 A edição Para as fotos Conta muito 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 Nessa onda aí De garota Tumblr De guiltumblr Eu uso O ViscoCam Calma que eu vou trazer Eu prometi Nesse brilho todo dia Vai ter Como que eu baixei O ViscoCam Com todos os efeitos Já mostrei pra vocês Como que eu edito As minhas fotos Vou deixar o vídeo aqui Também pra vocês A dica que eu dou É edição de fotos Sem muito efeito A guiltumblr Ou ela Escurece um pouquinho A foto Apesar dela Tá iluminada Porque ela usou luz Mas ela vai escurecer Um pouquinho Ela vai mexer um pouquinho Na luz de novo Porque ela é doida Ela vai mexer Na saturação Na nitidez Vai colocar um efeito Sempre aquele mesmo efeito Mas nunca ele todo Ela vai colocar Sempre um pouquinho Por que que eu tô falando Ela Se é eu que faço isso Também Não sei Eu vou colocar um pouquinho Não coloca o efeito Todo nunca Tá gente Porque isso não fica Muito difícil Então ela nunca Deixa de usar efeito Tá Então escolha Um bom aplicativo Que eu recomendo É o ViscoCam Eu prometo Prometo Que eu vou trazer Como que eu baixo O ViscoCam Com todos os efeitos Tá bom Bom A dica A próxima dica É a make Gente Eu já ensinei uma make Para selfie aqui E o que que eu falei Nesse vídeo Iluminação Gente Iluminação É tudo O que que eu vejo Em muitas fotos aí De Gil Tumblr Uma make muito básica Um delineadão E cílios É isso que eu mais vejo Sair da rotina De pose De cabelo Gente Se joga Se joga literalmente Na hora que você for Colocar o boné Você se joga Mexe no cabelo Vira o cabelo Para cá Vira para lá Se joga Não fica naquela rotina Só Ah vou partir o cabelo aqui Não é gente Garotubra não é Pode ter medo De radicalizar A pose é sua A pose é sua Se você gostar Você posta Se você não gostar Você não posta Então se joga Saia da rotina Com seu fichado Saia da rotina Com sua pose Se joga mesmo Outra dica Que eu esqueci de falar Lá na hora das poses É que ela sempre Escolhe um lado Mais bonito Um ângulo Que a gente tem um ângulo As mulheres Tem aquele ângulo O meu no caso É esse aqui Então Ela sempre escolhe Aquele ângulo E o ângulo Tem que estar iluminado Voltando para a dica Da maquiagem Ele tem que estar iluminado Aqui Uma boquinha certinha Que fica super bonitinho Também A próxima dica Gente É a parte das unhas A maioria Tem aquelas unhas Estileto Que eu não tenho coragem De usar Porque vai quebrar Com certeza Eu morro de dó Porque minha unha Tá curtinha Então A dica que eu dou Tira foto Quando você for assim Mas lembra de estar Com a unha feita Que isso Chima muita atenção Principalmente Cor preta As tumblers Usam muito Cor preta Ou branca Também Que é as minhas Outra coisa assim Nas unhas Para ela E gente Essas foram as diquinhas Espero que vocês tenham gostado São dicas que eu realmente uso Estou confessando para vocês Que eu realmente uso E é isso Se você gostou Clique em gostei Se inscreva aqui no canal Vou separar fotos De Giltumbler Que eu estou fingindo ser Vou pular no blog Para vocês Vou deixar o link do blog Aqui embaixo E é isso Chega de papo Que eu falei muito nesse vídeo Muitas diquinhas Agora se você quiser Ser uma Giltumbler E você vai conseguir Com certeza Com essas dicas Que eu dei para vocês Então é isso Chega de papo A Adeline vai embora As minhas redes sociais Vão estar aqui E amanhã eu volto Com outro vídeo para vocês Tchau